O que nasceu em nosso Brasil O industriário e comerciante Exportam para o estrangeiro O valor brasileiro que é muito importante O Brasil está de parabéns Pela sua grande produção Nosso rico país brasileiro Está sendo o primeiro em alimentação O nosso Brasil está sempre de pé Porque o café tem grande exportação Garante de qualquer maneira A parte financeira da nossa nação O Brasil é um rico tesouro Onde existe a tranquilidade Luta e vence está sempre na frente Porque só tem gente de capacidade Se há outras terras que têm semelhança Mas perca a esperança sabendo a verdade Pode ser que outra nação Tenha imitação E jamais igualdade